Agora eu queria responder o Bruno pra acompanhar a gente aqui. Vamos animar um pouquinho mais agora? Agora o filme está completo. Verdade. Né, Bruno? Eles têm pegado a descrever nil, tá, pessoal, agora? Então, se eu falar a micro aqui agora, é culpa dela. Vocês não te ouviram? Olha que a micro saída. Não vale, né, pessoal? Olha, com essa canção, tenho certeza que todo mundo vai ajudar ele. Isso. Todo mundo vai ajudar. Então, vamos lá? A gente, antes de soltar o som, nós gostaríamos aqui que todo mundo cantasse junto com a gente. Cantasse e dançasse também. Acho que vocês estão muito bem concentrados, hein? Então, é, acho que sim, né? Vamos aí, requebrar aí. Vamos lá? Essa música bem animada e o corpo com a ajuda de todos vocês, hein? Olha, ela está preparando aqui. Prepara! Ixi! Não, mas não é essa música, não. Não, não é essa música. Não, não. Pode fazer o que? Assim, o pessoal vai se animar um pouco mais, hein? Isso. Essa música não fala a primeira palavra, todo mundo já vai saber. Exatamente. Exatamente. Mas vamos ver, né? O quanto eles são animados, né? É, porque como a gente tinha dito, né? Sempre quem está bem animado, a gente tem uma lembrancinha. Hoje a gente ainda tem um CD. Então, nós vamos nos entregar no final da nossa apresentação. Então, quem estiver bem animado, vai ganhar esse CD, hein? Tá bom? Vamos lá, então, pessoal? Vamos ver. Vamos lá, então, hein? Estão todos preparados? Vamos? Vamos lá! 1, 2 Poeira Vocês? Poeira Poeira Dirá! Porque não me tocou, poeira Porque não veio mais uma vez Poeira Vocês? Poeira Tu é verdade Levanta o corpo Aê, olha só no sorte de Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Quero ver, quem sabe, que é o cachorro Levanta o corpo Levanta o corpo Tchau, tchau, tchau 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 Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau